Pela discussão, boa noite. Uma palavra para o Eduardo Abreu. Pela discussão, seu presidente, boa noite a todos, a nossa bancada de nobres, vereadores, ao nosso presidente, a plateia representada especialmente pela família do Anderson. E nesse momento, é um momento para mim de muita emoção eu poder estar aqui trazendo essa propositura a uma pessoa tão querida assim. Eu fiz parte da vida do Anderson. Toda essa biografia é muito fiel e digna a pessoa que ele era. Ele realmente era uma pessoa que com tantas todas as suas invitações ele nunca esteve triste. Onde ele estava, a alegria imperava. tinha um poder de sociabilidade assim, fenomenal. O Wanderson, ele, como a biografia diz, ele mesmo, mas com a cadeira de rodas, andando em cadeira de rodas, ele enfrentou as dificuldades do mundo todo, uma cidade sem acessibilidade, e ele mesmo assim faleceu pós-graduado. Então, eu acho que nem as limitações físicas limitaram a sua capacidade de ir e vir os seus direitos constituídos. E, sobretudo, esses direitos são garantias constitucionais do cidadão ir e vir. e ele comprovou que o ser humano, a pessoa, independente da sua condição física limitada, sua condição biológica limitada, ele pode vir a ser o que quiser a partir da sua determinação. Por isso que eu acho que é o homem mais indicado para estar ali naquele centro de apoio às pessoas de tratamento, que jamais eu falo mais sobre isso, das pessoas deficientes. Então, o Wanderson, para mim, seria o melhor nome, onde eu fui à família, fiz a proposta, a prefeita logo, gostou demais, e eu acho extremamente digno, coerente e sensato o nome do Wanderson para essa sede do meu mundo colorido. Obrigado. 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 Eu queria parabenizar a sua iniciativa de homenagear o Wanderson. Quero cumprimentar que o Wilson Guilherme foi adorou por quatro anos. Cumprimentar a família do Wilson, meu esposo, dizer que fico muito feliz de estar aqui hoje voltando a esse projeto, dessa homenagem muito merecida. Eu conheço os meninos desde o campo novo, acompanhar a gente no seu leitão, indo ali para a fisioterapia, eu vi bastante, acompanhar a luta deles. E o Wanderson, assim como outros, também são dois exemplos de superação, apesar da sua condição física, nunca desistido, sempre batalharam, lutaram e buscaram seus ideais e ter uma vida como qualquer um ser humano, apesar da dificuldade de locomoção, como a literatura da Bárbara Rubem disse, a questão da acessibilidade, ainda é muito pouca na nossa cidade, mas que com o tempo esse poder público vem tendo uma visão melhor para essa questão e vem trabalhando para garantir uma maior acessibilidade. Então, fico muito feliz em voltar a esse projeto, muito merecível e eu parabenizo alcançar a família e também parabenizo a vereadora da aula pela iniciativa. Praticação. Presidente, o apelador do Tenkara. Eu também queria aqui parabenizar o vereador da aula pelo pela iniciativa, dizer que é um excelente nome, estou aqui com esse grande vereador, amigo, pessoa que é um grande carinho, que é o Hudson, fez um grande trabalho nessa casa, lutou pelo seu ideal e eu tenho certeza que essa homenagem é muito bem recebida pelo nosso município, das pessoas, porque era um menino muito bom, uma família muito livre, pessoal muito decente e a gente só fica feliz por nomear prédios assim, rogadores públicos, também feitos no nome de pessoas tão queridas do nosso município, muito justo, parabéns a todos. Graças a todos. Qual a palavra a vereadora quer dizer? Eu também gostaria de me apontar você também, parabenizar a plástica ativa, dizer que eu me sinto tão bem representada nesse projeto, porque o Wanderson, além de eu ter acompanhado sua trajetória, ele é meu primo, a sua mãe assumindo, meu pai, a avó dele é irmã do meu pai, e eu acompanhei de perto a grandeza dessa família, tanto ele falando pessoa, como a sua mãe, assim, falando para os seus pais, onde o Marisa era o que sempre assim, muito presente, aqueles pais exemplares, para os filhos exemplares, né, porque o Wanderson, ele era uma pessoa detectora de inteligência, fora do normal, ele era assim, uma cabeça pensante, muito especial, ele tinha uma forma de pensar, de agir, de aquelas, era um poeta também, suas poesias eram lindas, ele fez uma vez para mim, até o Gilbato, muito carinho, e assim, eu me sinto realmente representada, fico muito feliz, fico emocionada, eu acompanhei toda essa trajetória de vida e ele realmente foi uma pessoa que veio para aglantar esse mundo e deixar o seu legado, e aqui, prima, eu fico muito feliz até sem palavras, viu, que Deus abençoe, parabéns ao Minho, e eu sou, a Maria, muito feliz de votar nessa matéria. Eu também queria alocar a iniciativa da vereadora Zalvo pela essa homenagem que se faz com muita justiça e parabenizar a família porque essa homenagem cai numa unidade hoje que eu que eu eu que que eu eu Obrigado.